Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dice Legacy, estamos indo aqui devagarzinho, aos poucos a gente consegue, está chegando aqui mais um ataque aqui, com dois de força, deixa eu girar os dados aqui, vamos ver o que vem, já segurou o ataque ali, então isso aqui ajuda muito, vamos colocar aqui o monge para continuar, enquanto falta de cordialidade, falta bastante ainda, deixa eu colocar esse livro aqui para repor, vamos passar esse aqui para cá, estou pegando cada vez mais conhecimento, no episódio passado a gente utilizou a forja, e eu fiquei ali com uma característica no dado que é chamada parvo, o parvo, o que é esse parvo? Esse parvo significa que a gente não consegue empoderar esse dado mais, não dá para empoderar esse dado, a gente pode tirar essa característica de parvo? Pode, vamos ver se nesse episódio eu consigo mostrar para vocês como é que faz, dá para fazer sim, bom, aqui a gente vai ficar tranquilo, aqui a gente não precisa se preocupar, vamos continuar pegando madeira, preciso de muita madeira, mais comércio, o que mais que eu posso vender aqui para esse cara? É pedra? Ah não, pedra eu não quero vender não, volta para cá, congelou meu monge, aí, girou, veio produção, vamos produzir mais cerveja, mais um pesquisador, mais um pesquisador, e dá para construir a outra torre agora, aí, nice, ó, eu vou empoderar esse dado com o lado de, com esse lado aqui para cima, que eu quero um explorador melhor, tá, então é proposital aí que eu vou fazer, tá? Como eu falei no episódio passado, eu não deveria ter, é, acabado com a minha classe, né, com a minha classe secundária, então o que eu vou fazer, eu vou construir um asilo, cadê, na, bem estar, 10 de madeira, ô louco, ó, melhorou o dado, agora ele está com, quanto de força em cima? 3, 3 de força, tá, esse aqui também, vamos colocar ele para extrair, esse aqui eu posso melhorar ele ainda mais, peraí, não tem por que eu fazer isso, vou melhorar ele que ele pode ir até 8 agora de força, ai, caramba, não dá, burro mesmo, acabei de falar que não dá para empoderar o dado e vou e tento empoderar, burro mesmo, aí, vai, vamos lá, eu preciso de mais cerveja, vai produzindo cerveja aí, mano, sem parar, é, eu não vou vender nada aqui, vamos girar os dados, mais pesquisa, esse cara aqui precisa de comer, esse cara aqui precisa comer também, esse dado aqui, a gente vai usar ele para, deixa ele aqui que eu quero ver se vem um bom, hum, 3 martelos aqui, será que dá para a gente construir outra torre, para a gente ficar com 3 torres aqui e já segurar qualquer coisa que vier, só falta ferro, eu vou segurar esses 3 martelos aqui e vamos pôr para pegar ferro, pega ferro aqui, virou os dados, 2 livros, vem para cá, não vou usar nada aqui no comércio, o monge está aqui no esquema, então já vem para cá o monge, beleza, eu tenho 8 pontos disponíveis já, vou pôr para pegar mais ferro, né, aqui, o carrinho de mina, na parte de produção, acho que nada por enquanto, padaria, para aumentar a restauração dos dados, né, 75% agora, é, restaurado e experimentos aqui, para a gente zerar aqui, eu fiz besteira ou não? Fiz besteira, né, eu não ia gastar esses pontos, oh meu Deus, não era para ter gastado esses pontos, mano, agora já foi, agora eu vou ter que pesquisar até umas horas aqui, pelo menos os cidadãos estão felizes, né, 9 de madeira, eu preciso de mais um pouquinho de madeira só, na verdade eu preciso de ferro, né, eu já mandei ir pegar, olha lá, o ataque é seguro aqui, tá vendo, a gente pode ficar tranquilo lá embaixo, lá mexendo na economia, vamos girar aqui os dados, extração, 2 pontos de extração, eu tenho que pegar ferro, estou zerado de ferro, mando esse monge para cá, temos aqui os indomáveis, 3 de orar, acampamento pequeno, eu preciso de 3 monjos para fazer isso aqui acontecer, e aqui eu preciso de 2, só que aqui deve ter alguma característica especial, eu quero também ver com esse acampamento aqui, é um acampamento de comerciantes esse aqui, não veio o acampamento que eu estava pensando que ia vir, então vamos colocar esse cara aqui e vamos construir, né, deixa eu virar aqui, 2 de extração, preciso extrair mais ferro, pega aí então, o que mais que eu preciso? Construir, tá tudo ok, congelou meu dado, já descongela, põe esses daqui para girar, não tem porque eu ficar segurando não, mais cerveja, mais um livro, agora eu preciso dar comida para esse cara aqui, mais produção de cerveja, fiz 2 cervejarias, né, então posso fazer mais uma aqui, dado de extração, vamos extrair mais ferro, tá faltando ferro aqui, acho que já dá para construir já a terceira torre, ai, faltou madeira agora, girou, mais um monge, mas ele tá com fome agora, vou colocar ele aqui, ó, um explorador nível 3, ó, vou mandar ele aqui para pegar erva, ele tá precisando de um explorador bom, congelou meus livros aqui, filha da mãe, uma oferta interessante, alguns guerreiros exilados se aproximam do nosso posto, eles querem ser parte da nossa guarda municipal, eles devem ser lutadores fortes, mas também são meio instáveis, recusar, provavelmente os deixará irritados, eu vou aceitar, pode vir, mano, venha, o que ele tem aqui? Ele tem um lado zoado, é, eles tem um lado que é, tá corrompido, eles tem um lado corrompido deles, vou colocar eles aqui por enquanto, vou fazer mais umas cantinas lá na frente, se a gente precisar repor esses caras, caramba, eu não peguei mais madeira, preciso fazer o asilo, né, falei que ia fazer o asilo, ainda não fiz, vamos lá, pesquisa, eu ia fazer isso aqui, já desbloqueei, e no militar, ah, tá, eu já tinha desbloqueado, então tá certo, soldados de elite, os novos soldados obtidos da academia militar possuem um de poder extra, acho que essa aqui eu não preciso agora não, manipulação mesmo, tanque de cura, a câmera de aprimoramento restaura 3 de doleabilidade extra, ajustes precisos, câmera de aprimoramento não demanda mais erva, experimentos forçados, a forja produz dados combinados ainda mais poderosos, e aqui desbloqueei o laboratório, será que a gente desbloqueou isso aqui pra mexer com isso? Vamos ver, voltagem dupla, a câmera de aprimoramento também fornece um de poder extra para outro lado do dado aleatório, vou pegar esse aqui, certo, vamos lá, vamos continuar empoderando esses dados, eu vou, só que não esse lado pra cima, né, vou descongelar o monge aqui, rumo a nevasca, filha da mãe, como se eu nem tava precisando, vamos empoderar os livros, aí, esse aqui é extração, preciso de mais madeira, já vai acabar o inverno, extração, mais madeira, vou precisar de bastante madeira, acabou meu trigo, hein, caramba, bem na hora, produzi tudo que eu tinha, mais um monge, vamos continuar melhorando isso aqui, vamos lá, vamos empoderar aqui, mais esse dado aqui de produção, certo, e a gente talvez pode mandar os dois pra forja aí, pra fazer uma brincadeirinha com os dois, né, a forja é assim, ela mescla dois dados, né, ela vai mesclar dois dados pra você, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, tá, mas se não me falha a memória, ela funciona assim, ela pega três lados aleatórios de um dado, três lados aleatórios do outro dado e transforma os dois em um dado só, tá, com o que pode ultrapassar o poder, né, o poder de quatro, né, pode ir pra oito direto, né, então eu acredito que seja mais ou menos isso, descongelar esse cara aqui, esse aqui tá congelado também, caramba, eu tinha ali o suficiente pra fazer livro, vamos fazer a última torre que eu tô querendo fazer faz tempo, beleza, tenho sete de madeira, preciso de mais um pouquinho, fazer umas duas cantinas aqui, será que eu tenho madeira pra isso? É quatro demais, vai fazer uma aqui pra eu colocar os soldados na espera, ó, esse cara aqui, se eu der um de ouro e um de negociar, já começam já as negociações ali, ó, mas eu quero extrair mais material, então pra mim tanto faz, pelo menos por enquanto, não posso pôr aqui a cantina nem aqui, pôr as duas aqui, ó, um cara só precisa pra cantina, que aí eu vou tirar essa, é, eu vou levar lá pra cima lá esses caras, os soldados, nem vou descongelar esse que tá acabando já o inverno, aí, congelou dois de uma vez, filha da mãe, aí, acabou o inverno, volta pra produção, conselho foi reunido, hein, treinamento antecipado, todos os dados obtidos recentemente possuem um de poder extra para o ataque, não, não, não é legal, revestimento de pelos, dados de soldados ficam sempre imunes contra congelamento, esse é interessante, mas se caso ocorra o final certo, esse aqui é interessante, o dado de soldado não congelar, é interessante esse aqui, análise de produção, dados de cidadãos possuem 15% de chance de fornecer um de conhecimento quando são usados em distritos de cidadãos, isso aqui é bom, hein, isso aqui é bom, vamos lá, três de produção, vamos produzir aqui mais cerveja, dois de produção, mais cerveja, vai gastando aí tudo que tem, construção, vamos construir aqui as duas cantinas pra gente colocar esses dados de soldado lá na frente, e eu vou fazer agora assim que der o meu asilo, que eu preciso voltar a produzir dados aí, tá devagar a coisa toda, né, tem uma parada aí por causa, porque eu soltei todos os dados, pegar mais floresta aqui, agora tem três torres pra segurar, então agora aqui a gente segura praticamente tudo que vier aqui a gente vai segurar, então não preciso mais me preocupar com ataques, né, até porque eu peguei também força dobrada, né, lembra que eu peguei no conselho aqui no episódio passado, peguei força dobrada, aqui ó, torres dentro do distrito de soldados fornecem ataque em dobro, tá, então o distrito aqui é de soldado, ó, azulzinho, então as torres estão dentro, o ataque delas é dobrado, então praticamente qualquer coisa que vier aqui eu vou segurar, tá safe, vamos ver se eu pego mais erva aqui, vamos dar uma comida pra esse cara aqui, puxar esses dois dados aqui, vamos colocar os atacantes pra ficar na espera aqui, ó, fica na espera, fica na espera, podia fazer um centro aqui, né, tem um aqui, ó, de cidadão, eu, eu, que política foi que eu coloquei? Eu podia colocar aqui, né, os, porque aí eu tenho chance de ganhar, é verdade, podia pôr as cantinas aqui, ó, fazer assim, ó, pra repor os dados, madeira sempre tem muito, aí, já deu, tá, porque aqui, é, se eu entendi direito, se eu entendi aqui a skill, era aqui, ó, aqui, dados de cidadão, de cidadãos, possuem 15% de chance de fornecer um de conhecimento quando são usados em distritos de cidadãos, então se eu repor a durabilidade de dados cidadãos aqui, ou até mesmo construção aqui, pode ser que eu ganhe um de conhecimento só pela construção aqui, ó, tenho 15% de chance disso acontecer, tá, então, interessantíssimo aí, eu gostei, curti, vamos girar, ó, vou pôr mais um aqui, não ganhei nada de conhecimento, então eu posso repor esse dado aqui, ó, por exemplo, a durabilidade dele aqui, ele tá dentro aqui do, 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 daqui do, como é que é o nome desse cara aqui, pô, do salão distrital de cidadãos, ele tá dentro dele, então eu tenho 15% nesses dois dados aqui, ó, de conseguir, vamos pôr aqui pra pegar mais trigo, ó, veio o lado corrompido, né, não pode ser empregado em nada, é, mas se eu rolar ele, eu posso propagar o efeito, então eu não quero rolar esse dado aqui junto com os demais, não, vamos separar ele aqui, deixa ele quietinho aí, falta só, ó, vamos colocar esse dado aqui pra negociar com os caras, cadê os caras? Aqui, ó, negociar, bota um de ouro, tô com 30 de ouro, e pega mais, mano, madeira tá fogo, hein, tô conseguindo demanda de madeira aí, tá alta, constrói aqui, beleza, 3 de conhecimento, desenvolvendo relações, os comerciantes parecem gostar bastante da nossa presença, e parecem estar se beneficiando da nossa relação, antes de deixar os acampamentos dele, eles ofereceram um presente, ó lá, um de erva e um de madeira, excelente, excelente, continua a exploração, giro dado, 2 de extração, vou continuar pegando madeira, estamos precisando, ó, vamos usar aqui esses centros aqui de cima aqui pra repor a durabilidade dos dados azuis aqui, né, que a gente consegue ganhar conhecimento aqui, então vamos aproveitar isso aí, aqui eu já tô pegando pesquisa, esses dois vão pra cá, vão pra cá, tem um construtor aqui que eu também deveria pesquisar aqui em cima, então vem pra cá pra repor a durabilidade, certo? Preciso de mais cantinas, né, mais duas, vou rodear isso aqui de cantina, ai, não dá pra pôr aqui que esses caras aqui tão me atrapalhando, aquele livro lá me deu muito conhecimento, certo? Põe aqui, dá uma girada, podia melhorar o livro, né, continuar melhorando, ele vai me dar muito mais pesquisa se eu continuar melhorando os livros, ou a gente combinar dois dados, esse livro aqui é o livro bom? Não, e esse aqui? Não posso, posso tirar ele? Posso, é o livro, não, também não é o livro, cadê o livro bom? É esse aqui, ó, esse é o que tá com o livro bom. Vamos fazer o seguinte, então, ó, eu vou pegar esse dado aqui que tá com 3, esse dado aqui que tá com 3, acho que eu tenho que deixar ele virado pra cima, pra, pra, pra o efeito sempre vir. Então, vamos colocar esse aqui pra melhorar, vamos lá, vamos fazer um experimento aqui, pegar mais erva aqui, ó, com o dado virado 4 pra cima, né, pegar mais madeira, continuar a extração de madeira aí, mais pesquisa, mais produção. Olha lá, saiu o dado, agora tem 3 de força na parte superior, esses dois aqui, ó, são esses dois dados. Então, vamos girar, ó, esse aqui eu vou travar ele, com 3 pra cima, esse aqui eu vou pôr aqui, vamos girar, ó, veio errado aqui, eu não quero isso, esse monge aqui continuar fazendo trampo dele, 2, ok, virou de novo, 2 de ataque, esse aqui eu vou pôr pra extrair, mais madeira, caramba, pior que eu não posso fazer cantina aqui, mano, sacanagem, né, esconder esse dado aqui que ele tá corrompido, dá pra tirar esse corrompimento dele, tá, com os monges, mas eu não tô com pressa de fazer isso agora não, é, vamos girar de novo, vou esperar aqui, tira, fazer a pesquisa. Deixa eles não aguardam aqui, ó, porque eu quero girar esse aqui, ó, mais extração, caramba, não vem, né, filha da mãe. Ó, saiu aqui a pesquisa, vamos colocar pra lá, já tô com 7 de pesquisa de novo, girei outra vez, ó, tá difícil aqui, vou continuar aqui conversando com esses caras, dando, dando apoio moral ali pra eles. Aí, veio os 3, os 2 com o 3 pra cima, ó, então vamos lá, vamos forjar os 2 aqui junto aqui, ó. Dessa vez, vou tentar mostrar pra vocês acontecendo, né, que no episódio passado eu não mostrei. Me distraí com as outras coisas e deixei passar. Ó lá, eles descem ali, ó, e lá dentro eles vão ser fundidos em um dado único, que pode ser muito melhorado. Ó lá, 3, 2, 1, fundiu, subiu o dado, vamos ver como é que ele veio, voltaram a ficar feliz. Ele veio com um lado com 4 de força, o outro com 3 de força, mas ele já continua a mesma divisão, né, 2 de construção. Ah, veio construção 4, veio construção 4. Tá, agora vamos melhorar esse dado, né, já que ele veio assim, vamos botar ele até 8 agora. Já que ele tá no esquema, vamos fundir mais esses 2 aqui. Experimentos, experimentos. Deixa eu já pôr pra construir aqui o asilo, que eu quero continuar produzindo os caras aqui, vamos lá. Mais dois dados aqui, ó, os dois são iguais, tá, os dois dados são idênticos, vamos ver o que vai acontecer, ó. Este e este, ah não, esse aqui tem já alguns poderes já. E 4 de, caramba, por que ele tem 4 de poder de livro ali? Ok, vamos lá. E melhorar esse aqui. Ele veio com a característica de ladino, né, ladrão. Quando chega em durabilidade 0, ele consome a durabilidade de outros dados, então ele não quebra se tiver mais dados junto com ele. Esse cara tá me oferecendo o que? Treinar soldados pelo quê? Duas de comida? Vamos treinar esse soldado aqui, ó. Ele volta machucado, tá? Ele ganha 1 de ataque e volta machucado. Olha lá, voltou machucado. Continuar a extração de madeira, precisa de muita madeira. Ó, tá vendo, ó, a minha, o meu centro aqui, ó, ele ficou construído quase no local perfeito, tá? Por que quase? Porque ele ainda não pega essa última floresta que tem aqui. Ah, Marcelo, mas dá pra pegar? Dá. Tem uma pesquisa civil aqui, que é essa daqui, ó, que aumenta o alcance do salão distrital em mais um, que esse aqui é o máximo. Aí ele consegue pegar até o final lá, tá? Não preciso fazer agora. Então vamos focar aqui na... Ai, caramba, era pra ter feito experimentos forçados. Fazer todos esses experimentos aqui logo, ó. Filha da mãe. Cadê o dado? Já veio? Caramba, voltou com 6. Cadê os que eu forjei aqui, os dois? Ah, tá aqui. Esse aqui voltou com... Voltou igual? Não entendi. Tá, vamos girar. Eu posso melhorar este ou este, né, em termos de produção. Posso melhorar os dois. Um tá com o parvo ali, o outro tá me atrapalhando esses caras aí. Ó, os comerciantes, eles estão comprando... É... Estão vendendo erva. Se eu colocar o comerciante aqui e colocar dois de ouro, eu consigo comprar ervas dele. Então eu consigo fazer uma negociação aqui que eu sempre vou ter erva. Né? Com essa negociação aqui. E aí a gente consegue liberar a última lá ainda. Continuar aqui. Fazendo mais... O parvo aqui eu não posso fazer nada, né? Veio o parvo aqui também, ó. Não posso empoderar esse dado, filha da mãe. Ó, quatro de pesquisa agora esse dado aqui tem. Esse aqui eu vou esperar ele vir com o livro pra cima, pra eu empoderar ele até oito. Quero deixar ele com força oito de pesquisa. Ih, já tá oito aqui a pesquisa. Agora que eu vi um dos lados dele, de pesquisa tá oito já. O outro que tá cinco. Caramba, muito forte. Vou colocar ele pra pesquisar aqui já. Vou deixar ele travado aqui, que ele tá com oito de força de pesquisa. Fortíssimo. Roubado. Virou aqui. Mais pesquisa? Não. Aqui, comerciante. Vamos continuar fazendo troca com esses caras aqui. Que eu quero aumentar aqui, que eu quero ver o que eles vão me fornecer no último acampamento. Né? O último acampamento aqui é mais difícil de deixar esse último acampamento ativo. Não é tão simples assim. Perde a confiança dos caras muito rápido. Então, se a gente focar aqui nos comerciantes, a gente consegue. Ó, vou colocar o dado aqui pra fazer mais pesquisa. Né? Vamos tentar organizar um... Vou organizar aqui um festival pra deixar os cidadãos felizes. Vou ter que fazer mais dois monges ainda, que eu quero descobrir o que esse último aqui faz, ó. Quando eu coloco os três monges pra rezar lá. Eu quero descobrir o que esse aqui vai dar. Tá? Eu acredito que esses acampamentos, eles têm tudo a ver com... É... Com o final certo do jogo. Esses acampamentos aqui. Um pequeno grupo de acampamentos antigos, membros da guarda municipal de outros, foram exilados quando o conselho não foi capaz de controlar seus excessos. Então, a gente tá só negociando com esses caras aí, né? Então, tá tudo certo ali, pelo menos por enquanto. Vamos organizar um festivalzinho aqui. Pra melhorar nossos cidadãos. Mais comércio. Põe aqui. Continua negociando com os caras aí, mano. E mais extração de pedra. Minha extração de pedra não tá legal. Aí, ficaram felizes já os cidadãos. Acabou a festa. Construiu o asilo, até que enfim, né? Mais um inverno chegando, hein? Aí sim. 48 de trigo. Patronos, aumenta o alcance do fisco em um. Tal fisco, eu geralmente não construo tal fisco. Ele é usado pra pegar ouro das construções em volta. Mas, geralmente, eu não uso ele, não. Ele deixa os caras tristes. Você consegue muito dinheiro no jogo, só com os comerciantes. Incentivos fiscais. Dados dos mercenários não irão embora quando estiverem com ferimento. Descoberto. Obtém 4 de conhecimento na hora. Acho que eu vou pegar esse dos mercenários. Vou pegar esse aqui. E já vamos pensar já na organização de mais um festival. Aumentar a coleta de madeira. Duas vezes aqui. Que eu tô precisando de madeira e pedra. Vamos lá, vamos jogar esse cara aqui no asilo. Eu quero voltar com dois dados amarelos. Vou jogar este e este. Vou tentar organizar aqui mais um festival. Pra gente continuar deixando esses cidadãos felizes aqui. Porque vai cair muito o contentamento deles agora. Porque meus dados estão só indo embora, né? Tô com 11 dados, ó. E não tenho como repor mais. Acho que não vem mais no conselho o... O de colocar qualquer cara dentro da casa. Por isso que é bom pegar aquele lá que eu falei logo no começo da série. E não peguei, né? Cabeção mesmo. Tem alguma coisa pra pegar aqui. Acho que é esse aí. Cadê onde que tá? Aqui, ó. Não. Tinha um campo aqui pra pegar em algum lugar que tava me atrapalhando aqui. Não, não é nenhum desses, não. Pega essa comida aqui, vai. Aí, beleza. Um dado amarelo. Põe aqui. E aí o próximo. Esse aqui tá melhorado? Não. Esse aqui também tá normal. Então, vem pra cá. Dá um giro e organiza aí o festival pra galera aí que eles vão ficar tristão. Então, eu achei que os pontos de pesquisa eram cumulativos com o livro. Mas, pelo visto, não é não, viu? Pelo visto, não é não. Aí, vamos começar a produzir de novo aqui os aldeões. Ó, eu falei no episódio passado, se eu não me engano, né? Que eles consertaram, né? Então, se eu cancelar aqui agora, eu não recebo o dado, tá? Então, eles arrumaram isso. Aí, agora eu só vou produzindo dado, então, agora. Agora eu vou fazer assim, ó. Coloco esse aqui pra fazer mais cidadãos. Giro o dado e esses dois aqui eu coloco pra produzir mais um, ó. E assim eu vou, tá? Agora eu vou aumentar bastante aqui a minha população. Porque eu fiquei... parou, estagnou, né? Minha evolução por causa disso. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu acho que não tem o X na característica ali do... Tá vendo aqui, ó? Tem o Xzinho ali embaixo, ali, ó. Embaixo do coletar ervas ali. No símbolo de coletar, tem o Xzinho que é multiplicado pelo número que tá embaixo. Aqui não tem o estudar aqui, ó. Tá vendo? Não tem o X, ó. E é por isso que não multiplica. Então, não faz sentido colocar um livro 8 aqui. Pelo que eu entendi, é isso. E nem aqui também multiplica, ó. Nem aqui multiplica. Eu acho que eu vou colocar esse centro aqui, ó. Como centro de cidadãos também. Por que você vai fazer isso, Marcelo? Porque como aqui a gente tá produzindo várias coisas, é... E como aqui a gente usa dado verde sempre pra produzir cerveja. Aqui aumenta a chance da gente pegar conhecimento de forma passiva. Vamos lá. Mais dois aqui. Eu tô com 14 pedras, então tá faltando ferro. Agora eu preciso de ferro. Um pouquinho aqui. Mais um pouquinho de pedra. A pedra tem 14. Tem mais ferro aqui em cima, ok. Fazer mais um dado de cidadão, né? Tô com 13 de 12 já. Então, no caso, eu tô com 11, né, no total. Porque dois sempre vão ficar aqui, ó. Nas casas. Então, beleza. Ó, tá vendo? Vou pegar esse dado verde aqui. Vou pôr pra produzir a cerveja aqui, ó. Aí aqui eu tenho chance de ganhar conhecimento de forma passiva. Por causa desse cara aqui. Infelizmente, eu não posso construir nada aqui, ó. Mesmo sendo amigo desses caras, eu não consigo construir. Infelizmente. Preciso de mais monges, né? Acho que eu vou pegar esse cara aqui mesmo, ó. Que ele ficou com a característica ali de parvo. E vou colocar ele aqui pra fazer o monja. Eu acho que eu perco o upgrade que eu dei nele. Eita, tá congelando todo mundo. Fazer mais um cidadão e fazer mais um monge. E agora eu fico com três monges. Só que eu vou ter que girar de maneira inteligente aqui, né? Porque quando aqui ficar com três, eu vou ter um curto espaço de tempo pra poder aplicar aqui, né? O que tem que ser feito. Ó, veio dois monges aqui, ó. Então, vamos colocar os dois aqui pra orar. Um saquinho ali de quatro de dinheiro. Colocar aqui pra aumentar a minha negociação com esses caras aqui. Descongelar. Fazer mais um dado de cidadão. Enquanto os soldados estiverem satisfeitos, tá? Enquanto os soldados estiverem com satisfação ali, felizes, tá? Os... Os aldeões não conseguem fazer revolta, tá? Essa é a característica dos... Dos soldados aí. Ele impede revoltas enquanto estão satisfeitos. Fazer mais um dado de aldeão. Caramba, tá congelando tudo aqui, bicho. Ó, tô com seis de conhecimento. Vamos continuar melhorando aqui. Recolha de comida, não preciso por enquanto. Aumenta as ervas coletadas no prado em um. Aumenta as ervas coletadas no prado em um. É... não. Vamos terminar aqui a manipulação. Vou liberar o laboratório. E o obelisco, tá? O laboratório, a gente combina lados diferentes dos dados, tá? O lado que a gente quiser, a gente deixa pra cima e coloca nele. E o obelisco, a gente consegue acender um dado pra ele ficar disponível pra próxima. Então vamos construir aqui o laboratório. É... manipulação. O laboratório. Eu poderia colocar ele aqui, mas infelizmente não dá. E nem aqui, né? Um lugar bom pra pôr esse laboratório. Ou ia ser tão bom colocar ele aqui, bicho. Aqui eu construí esse... Eu construí os monges bem aqui, ó. Eu não posso pôr aqui também. Será que se eu desconstruir aqui sem ter a construção ainda, eu perco esse... Perco felicidade? Vamos testar agora. Sim, perdi felicidade mesmo sem ter construído ainda. Filha da mãe. Laboratório. Vou pôr aqui, ó. Girou. Veio o monge de novo. Já põe ali, já que ele tá com a cervejinha na mão. Uma atrás de mais erva. Uma atrás de mais pedra agora. Saiu mais um dado. Produz cidadãos. Descongela o povo. E... Cadê a construção aqui? Esse cara aqui tá oferecendo de novo pra treinar meus soldados, mas eu nem tô precisando. Bom, eu tô com 15 de 12 dados. Dá pra fazer mais um ainda. Ó, veio os três monges, ó. E eu não posso pôr. Filha da mãe. Então tá, vamos colocar esse aqui aqui na cerveja. E esses dois aqui ao mesmo tempo. Vamos ver se vai... Se vai dar bom isso aqui. Cidadãos voltaram a ficar felizes. Dois de conhecimento. Eu preciso colo. Dois de estudar, né? Na verdade, eu preciso pôr aqui. Tá, tem como tirar essa característica aqui? Tem. Tem uma pesquisa que faz você não precisar mais disso, ó. Que é essa última aqui. Negligência, ó. Os laboratórios não demandam conhecimento. Já já a gente pega ela. Ah, liberou aqui, mas eu não vou conseguir fazer, ó. Que eu... Tá congelado ali o meu outro dado de monge. Então agora a gente tá com 16 de 12 dados, né? Então é 12, 13, 14, 15. E fiz um dado a mais. Deixa eu rodar aqui. E deixar eles separados aqui. Agora precisar de mais casa então, né? Deixa eu descongelar esse último dado aqui. Olha aí, tá tratando pra colocar aqui ainda. Talvez dê tempo. De descongelar esse último monge aqui. E tentar trazer ele pra cá. Vamos só extrair mais pedra. E colocar aqui. Olha lá, última pesquisa dos monges aqui. Monge triplo. Vamos ver o que acontece nessa daqui. Dois, um... Ganhei três mercenários. Não, um mercenário. Quer dizer, desculpa. Três mercenários. Tá maluco? Um mercenário eu ganhei. Tem que descongelar esse povo aqui, mano. O bagulho tá ficando louco. Só que eu não queria um dado a mais não, né? Esse dado a mais aí veio... Na hora, muito ruim. Preciso fazer mais casas agora. Pra colocar os dados amarelos. E eu não tenho pra onde pôr esse cara aqui não, mano. Aí, ó. Vou travar esses dados aqui. Girar. Vou travar esses dados aqui. E matar esse cara aqui. Ai, caramba. Não era pra ter... E matar esse cara aqui, ó. Pronto. O mercenário foi embora. Ah, é verdade. Os caras destruíram a minha guilda da... Dos comerciantes, né? No episódio passado. Nem lembrava, pô. Eles destruíram. Fiz outra, mas não repus a dos comerciantes. Como é que tá aqui a situação? Acho que se eu conseguir falar com esses caras mais uma vez. Eles já pegam ali o máximo já. E liberam o último ali, ó. Acampamento dos comerciantes. Já libera o último. Um trio de comerciantes velhos se aproximou do nosso posto e conversou com um de nossos funcionários. Enquanto eles bebiam, nos contaram um pouco sobre o passado deles. Fomos expulsos da cidade pela multidão. Não acreditamos no que eles acreditam. Não completamente. Nós só servimos a nós mesmos e só negociamos se tiver ouro. Não temos interesse em deter vocês. E contanto que tenhamos liberdade para aproveitar os prazeres da vida, não teremos medo do próximo. Mais tarde, um comerciante encapuzado passou do nosso posto e deixou alguns sacos. Ele gargalhava como louco enquanto empurrava lentamente sua carroça em volta do acampamento. Encontramos suprimentos valiosos dentro deles. Um de cerveja, um de comida, um de madeira e um de ferro. Conseguimos o máximo aqui que a gente pode com os caras. Esse aqui, esse último aqui vem de pedra. Ele negocia pedra. Deixa eu ver aqui. Cerveja. Vamos fazer a negociação aqui com eles. O que a gente pode fazer agora? A gente pode, sei lá, construir um posto de monge e ver se a gente consegue alguma coisa utilizando monge com esses caras aqui que são os comerciantes. Vamos ver. Olha lá, comprei dois de pedra por dois de ouro. Isso aqui é muito bom, viu? Isso aqui é muito bom. E a gente faz um posto de comerciante desse outro lado aqui para ver se esses caras aqui rendem alguma coisa ainda para mim. Vamos construir ele aqui, ó, no canto. Vamos construir aqui o posto de missionário. Vamos continuar a extração aqui de madeira, pedra, pedra, né? Pedra. Esse cara aqui precisa comer. Certo? Vamos fazer a pesquisa ali que não demanda conhecimento para utilizar o laboratório. Negligência. Ok. Agora a gente pode utilizar o laboratório... Ué, está pedindo ainda ali? Acho que é porque ele já estava ali, né? Vou deixar um aqui. É... Ô, caramba, não produzi aqui, mano. Início do verão. Aí sim. Vamos lá. Pilhagem. Atacantes derrotados têm 15% de chance de fornecer um pouco de comida? Não. Casaco de pele. Dados ficam imunes a congelamento e... Não, também não. Monges cervejeiros. Dobra a cerveja produzida em todas as construções dentro do distrito de monges. Olha aí, os monges. Só que a gente não tem cervejaria dentro do distrito. A gente nem tem distrito dos monges. Teria que construir para fazer isso aqui. Para dobrar a produção de cerveja. É... Imune a congelamento. Tá, vou pegar uma pilhagem. Apesar que os cidadãos ali, eles não estão felizes, né? Aí, pronto. Deixar eles mais felizes um pouco. Vamos ver agora o que a gente consegue com esses caras aqui. Dois de fé para esse aqui. Um de fé para esse aqui. Vamos ver o que esses caras têm de bom. E aí a gente inverte com esses caras aqui desse outro lado aqui. Esses aqui agora a gente vai negociar com eles. Eram os monges, agora são os negociantes. Os gananciosos, não. Não vai rolar nada de diferente aqui, não. Apesar que esse acampamento aqui é um acampamento dos indomáveis. Acho que esse acampamento aqui, acho que a gente tem que destruir ele, viu? Acho que esse aqui é para destruir mesmo. Fazer o seguinte aqui, ó. Apesar que eu já cheguei a trocar ideia com eles, né? Até o último ali, ó. Mas vamos fazer aqui militar. Vamos fazer um posto militar aqui. No alcance deles. Continuar pegando mais erva aqui. Está muito tranquilo segurar os ataques. Eu falei para vocês que os caras ainda têm que melhorar muito essa parte do jogo, né? Tem que melhorar muito ainda essa parte aí do combate. Mas fazer o quê, né? Também não dá para deixar tudo perfeito, né? Bom, como é que funciona a invasão contra esses caras aqui? A gente precisa desse dado que é o dado de invadir, né? Esse dado de invadir, ele só vem nos mercenários e nos dados azuis. Tá, então tem que ter mais soldados para... Os meus soldados falarem nisso não estão mais tão felizes assim, né? De organizar um festivalzinho. Continuar essa extração aqui. Já estamos nos encaminhando para o Finalmentes, né? Para começar a atacar a vila dos outros. E acho que vai ficar para o próximo episódio. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho aqui de oração. Construir aqui a outra casa aqui que faltou. E aí eu vou fazer a elevação de dados. Vamos ver se eu pego aqui o invadir. Não. Ih, esse dado aqui está zoado. Está bichado esse dado aqui. Vem para cá. Cadê os meus dados azuis que estavam aqui, hein? Eu não tinha deixado separado aqui? Um de invasão aqui. Deixar ele separado já aqui. E aí eu preciso de cinco nesse, três nesse, três nesse. Então o que eu posso fazer? Eu posso aprimorar o lado de invasão dele. Aqui na câmera de aprimoramento. Girar. Cadê meu mercado? Não lembro de eu construir um mercado aqui. Cinco de pesquisa. Ó, o soldado veio para a mão. Vamos construir aqui as casas que faltam. Dei um giro. Ah, ele está corrompido aqui, ó. Está corrompidaço. Se eu girar ele aqui junto com os outros aqui, vai dar problema. Vou colocar ele aqui. Depois eu dou um giro nele separado. Ou então eu construo um templo, né? Para os monges curarem esse cara aí, né? Que eu estou bloqueado ainda. Cinco de pesquisa está lá em cima. Pesca aqui, ó, o templo. E aí se eu desbloquear isso aqui. O monumento dados monges pode restaurar um pouco de durabilidade no conjunto. Templos não demandam ervas. Estrada de ervas. Reduz a taxa de redução de durabilidade de dados doentes. Isso aqui é opcional, né? Só se o dado ficar doente mesmo. Vamos construir aqui o templo. Pode ser... Pode ser aqui mesmo. Peraí meus dados verdes, hein? Tem dois aqui. Ah, tem mais um soldado aqui embaixo. Vamos repor a durabilidade dele. Continuar pegando material aqui. Só está vindo o dado construtor agora. Olha, esse cara aqui vai treinar um lado aqui, ó. Ele vai treinar. Vai, vai. Ah, não deu tempo, filha da mãe. Tem que aprimorar, então. Vou aprimorar aqui os dados que são de invasão. Pra gente já invadir e levar isso aqui de uma vez. Faltou uma pesquisa importante aqui, ó. Na parte civil. Cadê? Aqui, ó. Transportadores, ó. Aumenta o bônus de eficiência fornecido pelos salões em 1. E aí isso vai dar mais 25% de eficiência pra todas as construções que tiver em volta de salões. Em vez de dar 25%, ele vai estar dando 50% agora. O que mais que eu posso pesquisar aqui na parte de economia? Caramba, eu não liberei mais ouro aqui, ó. Nem a guilda dos mercenários. Na parte de produção também eu parei de produzir cerveja, né? Vamos produzir mais um pouco de cerveja que a gente só tem 14. Tinha umas pesquisas ali pra fazer pra dar mais conhecimento. Esqueci. Vou aprimorar esse cara aqui, ó. Tá vendo? Agora tá com 75% de eficiência. Pra eu liberar logo aqui essa porcaria do laboratório. Aí, laboratório liberado. Tá, e agora? Como é que funciona o laboratório? Eu posso pegar seis faces de seis lados diferentes e fazer um dado só. Tá? Então eu posso, por exemplo, pegar vários dados que tem face pra cima de extração, por exemplo. E deixar todos com face de extração. Eu posso fazer o dado que eu quiser. Tá? Dessa forma aqui eu posso fazer o dado que eu quiser. Agora que eu percebi, acabou minha comida. Eu parei de produzir comida. Eu tenho um boinho ali no esquema ali, mas não tô produzindo. Vou colocar aqui, produzir mais comida antes que eu esqueça. E focar no conhecimento agora, né? Pra agilizar esse processo. Ó, esse cara aqui, ele tem quatro. Vou usar ele aqui. Ele não passa de quatro, tá? Eu preciso de cinco aqui pra invadir isso aqui, ó. Então eu posso colocar ele aqui, deixar ele na espera. E esperar vir o outro aqui, nesse aqui, ó. O outro de invasão. Continuar a produção de comida. Foi pra oito a produção de comida. Comida foi pra oito de uma vez. Continuar extraindo aqui, mais comida. Girou os dados. Veio pra cima esse dado aqui que eu não quero. Aqui, ó. Dois. Então, eu posso tanto melhorar ele. Aproveitar que ele já tá com dois. Mas se eu melhorar, eu vou perder um, né? Vou gastar um de bobeira aqui. Porque esse aqui tá dando três pro lado que eu aprimoro. Então vai aqui, já. Vamos destruir já esse primeiro aqui, vai. Falando demais. Vamos dar comida pra esses caras aqui que eles tão esperando. Queimaram e pilharam. Enquanto incendiavam as cabanas deles, ouviu-se um rugido raivoso do acampamento deles. Significa guerra. Eles vão nos atacar com toda a força. Se eu deixar, né? Se eu deixar. Vamos dar um giro aqui. Curar esse dado que machucou. E já vamos preparar o próximo ataque. Aqui, ó. Três. Já. Bora. Bora. Já tá na mão. Já mete bronca. Deroubei mais um. Esse dado tá machucado aqui agora. Cadê o templo? Onde eu fiz o templo? Por aqui, não. Cadê o templo? Aqui. Não. Onde foi que eu fiz o templo? Ou eu não fiz o templo? Tô viajando. Era pra ter feito aqui e eu não coloquei. Tá aqui o templo, mas eu não construí. Deixa eu só curar o último dado aqui. Caramba, esse aqui tá com dois de ataque, né? Na tocha. Deixa eu continuar a extração de pedra. Tentando construir o templo aqui, mas tá difícil. Não vem mais trabalhador nem capeste. Aí, ó. Veio o 4 aqui. Vamos dizimar. Agora esse aqui. Ih, caramba. Tomei um ataque aqui à toa. É, eu não posso girar junto com esses outros dados aqui, ó. Ah, achei o outro dado ali escondido. Destruíram ali o acampamento. Mas tá bom. Morreram também. Já era. Acabei com eles. Agora eles não atacam mais. Se eu construo aqui agora o meu templo, né? Tá difícil. Ah, o valor de potencialização do dado ali. Ele é pra quando tem o xizinho, né? O xizinho ali tem que ter o x, ó. Se não tiver o x, não potencializa. Aí, construí o templo. Então eu preciso de um dado que eu quero retirar a maldição. No caso, é esse soldado aqui. Preciso de um monge. Cadê meus monges? Cadê meus monges? Tem um aqui. Aí. Põe um monge aqui. E um de erva. Vamos fazer mais pesquisas que dão mais conhecimento. Ó aqui, ó. Impressão xilográfica. Aumenta o conhecimento produzido pela oficina em um. E aqui, acadêmicos. Aumenta o conhecimento produzido na oficina em um. Então, falta um ponto ainda aqui pra gente finalizar essa. Um cheiro nocivo. Há um fedor terrível no ar. Figuras estrambóticas carregam potes pútridos. Talvez seja algum tipo de veneno. Precisamos impedir que eles espalhem algum tipo de doença perigosa para o nosso povo. Mas que essas torres aí, eles não passam. Não passam. Olha aqui, ó. Sete de ataque, ó. Os caras tão vindo. Quero ver eles passarem. Deixa eu pôr essa erva aqui e colocar esse cara aqui pra ser curado também. Que ele tá bagaçado ali, né? Tá detonado. Ó, vamos ver. Como é que vai ser esse ataque só pra gente finalizar aqui. Não desvia não. Tá desviando por quê? Vem por aqui, mano. Vem tranquilo. Credo. Sete de ataque. Os caras não conseguem passar por causa das torres com o ataque dobrado. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui. Tamo indo bem. Né? Já tamo já encaminhando aí pra finalizar. O laboratório eu ainda não usei porque eu não decidi ainda que tipo de dado que eu vou fazer. Mas no próximo episódio a gente usa o laboratório e já acende dois dados. Né? Que a gente pode usar dois dados acendidos num próximo mapa. Tá? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.